Véi, meu bem, meu bem, deixa eu te perguntar, você tá devendo a alguém? Olha aqui, o que colocaram aqui embaixo, eu tava ali lava na louça. Ai, véi, tô tremendo, não sei. Você vai ter que me pagar, por bem ou por mal, sei onde você mora. Véi, tô tremendo. Mas como você não aceita isso aonde? Debaixo da porta. Que porta? A porta daqui de casa, meu bem. Você achou isso aqui em casa? Foi, eu tava lavando a vasilha e escutei um barulho, aí eu não cresci atenção e daí a hora que eu fui olhar era isso, eu achei que era a conta de luz. Ai, véi. Mas como assim pagar? Eu não tô devendo a alguém. Você tá devendo a alguém? Não. Você tem certeza? Tenho, não tô devendo a ninguém, amor. Ai, véi. Pagar? De verdade, eu tô tremendo. Você vai ter que me pagar. Será que me colocaram na porta errada? Não sei. Se bem que não tem como ter colocado na porta errada, né? Acho que não, né? Porque é bem específico. Véi, agora pagar o quê? Eu não tô devendo nada. Nossa, o que tá acontecendo, véi? Meu Deus do céu. Acabei de acordar, mano. Eu também não tô devendo nada. Eu paguei tudo o que eu tenho que pagar. Eu não tenho dívida nenhuma com ninguém. É bem... De verdade, isso é bem sério. Cara, é falar pras autoridades. Mas já vai agora? Uai, eu vou ligar aqui pras autoridades, porque... Isso aqui é prática de uma ameaça, né? Sim. E assim... Eu, sinceramente, não sei o que essa pessoa quer dizer. Não tô entendendo. Ela pode estar me confundindo com alguém. Ela pode estar confundindo apartamento. Meu Deus do céu, eu tô até com sono, véi. Só se ela estiver confundindo apartamento. Porque não faz sentido. Não faz sentido. De verdade. Você vai ter que me pagar. E, ô, Tera, tipo, as coisas que a gente compra é no cartão. Então não é uma pessoa física, assim. Não, isso aqui com certeza é uma pessoa física. Não é uma loja. Não, sim, isso que eu tô falando. Loja não faz cobrança, assim. Cara, que susto. Não, eu assurcei mais que você. Eu tava ali na cozinha. Nossa, eu tava dormindo, mano. E você tá gravando? Eu tô todo... Foi a minha primeira reação. Se acontecesse alguma coisa, eu tava gravando. Tô tudo bagunçado, véi. Deixa eu... Eu preciso... Eu preciso... Eu sei. Eu tenho que checar as câmeras de segurança pra eu ver se pega alguém saindo de casa agora. Foi agora, comandada? Caraca, tem tempinho, porque... O que que aconteceu? Eu não fui no primeiro momento que eu falei. Eu olhei assim e falei, a conta de luz chegou. E aí era... Gente, olha isso. Não tem nada, véi. Não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Não tem ninguém. Véi. Ai, meu bem. Me explica, Diego. Vamos lá, vem cá. Me explica o que que você viu. Eu estava ali na cozinha lavando louça e eu ouvi um barulho. Som. De porta batendo? Não, só um barulho como... Sabe quando joga a conta de luz assim, faz... Isso existe. O papel deslizando no chão. Isso. Aí eu falei assim, é a conta de luz, porque tá na época de chegar. Falei, beleza, não vi. Aí a hora que eu acabei ali, eu fui olhar e era esse papel. Mano, não faz sentido, amor. Não faz. Não faz sentido, véi. Por que a pessoa ia fazer isso com a gente do nada, mano? Sabe o que eu deveria ter feito? Eu deveria ter olhado no olho mágico. Sim. Se eu tivesse olhado no olho mágico... Nossa, dá pra ver tudo lá. Tive uma ideia. Não sei. Ó, sabe aquela caixa que tem dos apartamentos que coloca coisas pros apartamentos? Será que a pessoa deixou alguma coisa lá? Por que a pessoa ia deixar uma coisa aqui e deixar uma coisa lá? Faz sentido. A pessoa quis dar um recado pra gente diretamente. Ela ficou com medo de alguém ver essa ameaça. Ou seja, o medo dela é que isso aqui seja exposto. E a gente tá fazendo isso agora. Gravando e expondo essa ameaça. Essa mensagem que ela mandou pra gente, de verdade. Mas como que a gente vai saber quem que é? Não vai saber, véi. Não vai saber. Agora é basicamente torcer pra essa pessoa ver que ela tá... Ameaçando a pessoa errada. Que a gente não tem nada a ver com o que ela tá achando que a gente tem. Às vezes, amor... Isso tudo tem a ver com o antigo morador desse apartamento. Faz todo sentido. Entendeu? Véi... Às vezes ele de ver alguém... Ou... Sei lá... Alguma outra pessoa que morava aqui... Deve ver alguém... E a pessoa veio cobrar. Agora a pergunta é... Como que a pessoa veio até aqui? Ah, ela tem que ter... Subiu até aqui pra botar esse negócio... Talvez pode ser por isso que demorou. Porque já tem um tempinho que a gente tá aqui. Véi, bizarro. De verdade. A pessoa deve ter descobrido onde a outra mora só agora. Morava, né? Você vai ter que me pagar por bem ou por mal. Eu sei onde você mora. Véi, pagar o quê, velho? Pagar o quê? Por que que não tocou... Não tocou... Né? A campainha falou tudo jóia? Então... Porque morava uma pessoa aqui... Tá me devendo... Tal, tal, tal... Eu explicaria a situação, mano. Vou perguntar se foi aqui que mora o fulano... E isso? Não deixasse. Será que não é bom apartamento? Amor, não faz sentido ter errado apartamento. São poucos. Que cara maluco, mano. Que cara maluco. Rapaziada, eu vou tentar resolver isso aqui e daqui a pouco eu volto com vocês, tá? Rapaziada, é o seguinte. Tamo voltando aqui pra casa, mano. A gente acabou de ir ali nas autoridades, tá? Eu tinha ligado pra eles, falei o que aconteceu, falei que, né, foi num tom de ameaça e tudo mais. Eles falaram pra eu levar esse bilhete até eles, entendeu? Pra ter como prova, pra, né, analisar tudo direitinho. Eles vão analisar até mesmo a escrita, amor. Pra você ver como é que é uma coisa profissional. Eles olham tudo. Então, assim, levei pra eles. Eles estão dando essa analisada lá pra mim. E, mano, agora é torcer pra, tipo assim, eles descobrirem logo, né? A gente tá apreensivo desse jeito porque a gente tá sem saber o motivo disso tudo tá acontecendo, entendeu? A gente sabe que não foi a gente, a gente não tá devendo ninguém, entendeu? Então, obviamente, alguma pessoa que tá, assim, mal informada, tá se enganando, né, tá falando que a gente é enganado. E isso é preocupante porque imagina se acontece alguma coisa sem querer com a gente. Exatamente, e a gente não tem nem como tentar resolver porque não sei qual o problema. A pessoa nem chegou pra dialogar, pra falar nada, pra tocar ali, entendeu? Ah, é aqui que mora tal pessoa, entendeu? Porque não é, ali mora eu, eu e a Natália. Não tem jeito, não tem outra pessoa ali, véi. Então, tipo, levei agora as autoridades, eles já deram uma olhada no caso, entreguei agora o bilhete, entendeu? Tá com as autoridades agora pra ficar tudo certinho, pra eles ficarem de olho no que tá acontecendo. E, amor, o que você tá sentindo? Na verdade, eu tô bem desesperada porque, assim, um dos motivos da gente ter mudado do outro apartamento foi esse também. Ajudou o espaço e tudo mais. Então, galera, é uma coisa bem preocupante isso, sabe? Mas, a gente já levou pras autoridades e é a única coisa que a gente pode fazer, né? Agora é esperar, véi. Não tem mais o que fazer, a gente vai ter que esperar, vamos ter que ver o que que as autoridades vão resolver. Eles falaram que vão investigar o caso, vão tentar entrar em contato comigo o mais rápido possível. Dá pra evitar, né? Dá pra evitar alguma coisa acontecer. Até porque não é a gente, véi. A gente não deve ninguém, não deve nada. Não tem nenhuma loja que a gente deve, nada, nada. Então, tipo, é um equívoco. É alguma coisa errada aí que tiveram. Deve ser com o ex-dono que morava lá, como eu falei pra vocês. Então, agora é investigar, ver o que aconteceu. Eles vão pegar imagens da câmera, provavelmente. Pra conseguir descobrir quem que tá fazendo essas ameaças, tá? Vou finalizar esse vídeo por aqui, tá? Foi bom a Nathalia ter começado gravando. Eu tô, assim, acabei de acordar, então não me reparem. Cara inchado, tô, assim... Tô todo recém-acordado, tá? Não reparem isso. Vamos gravar uns vídeos legais pra vocês hoje também. Tá bom? Então é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Muito obrigado pra todo mundo que assistiu. Deixa o like, se inscreve no canal. É nóis. Um beijo e... Tchau. 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 Tchau.